Bom dia galera, hoje é domingo, estamos aqui no sítio Sete Quedas e fomos convidados para fazer o arborismo aí com o pessoal, nós vamos, bom, vai ter rapel, vai ter calar, é, parece que faz ali arborismo e finaliza com rapel lá na Cachoeira dos Coqueiras, aí já mostra pra vocês a minha cachoeira, que é bem legal, dá pra entrar debaixo da queda, eu nunca fiz arborismo, vamos ver, nós fizemos só tirolesa, né, eu fiz rapel numa outra ocasião, mas enfim, nós estamos indo pra lá agora pra encontrar o pessoal e logo a gente volta, valeu! Bom, estamos chegando aqui no arborismo, começa daqui, desse ponto, aí termina com o tirolesa lá nos coqueiros, Cachoeira dos Coqueiros, Tirolesa dá um rapel? Nossa, é bem grande aqui, termina com rapel, ah é? Não, mas acho que eles vão fazer hoje só arborismo e tirolesa, não é? Bom, vamos ver, tanto que ele falou que vai molhar, não sei, é bem grande aqui o sítio, domingão, dia lindo, vamos lá, ai meu Deus, será que eu passo nesses negócios aí? E aí Vamos lá. Vamos lá. Galera, já estamos preparados aqui, logo mais a gente começa o circuito. Isso, e vai terminar mesmo lá na cachoeira dos coqueiros, com rapel ou canoing que eles falam, né? Isso aí, rapel na cachoeira. Aí não vai dar pra levar a canoing, a gente vai levar só nessa aqui. Vamos ver se dá pra filmar. Mas vamos fazer o máximo. É. Valeu. Tchau. Eu sou o responsável aí pelo arborismo. O Nilo, eu e o Nilo, vamos aí ajudar vocês aí nas dificuldades que vocês tiverem. É muito fácil de fazer isso daqui. Criança faz. Tem uma passada a gente trouxe aí um grupo de escoteiro aí que a maioria era lobinho. Lobinho, pra quem não sabe, é até oito, uns oito anos. Então a maioria fez aí sem problema nenhum. Quem deu o trabalho foi o pai e a mãe que ficou aqui embaixo. É um grande problema. Então é o seguinte, ó. O que nós recebemos de equipamento? Isso aqui chama-se cinto cadeirinha. Todo mundo recebeu, a gente apertou ela aí. Talvez depois ela folgue um pouquinho e ficar fazendo movimento com as pernas. Depois a gente dá mais uma reajustada. Tem também dois cabos de segurança. Isso aqui, ó. É conhecido como cabo solteira. Então nós vamos prender os dois cabos aí nos cabos de aço. Pra gente poder fazer aí, transpor os obstáculos aí de uma plataforma pra outra. Alguns receberam aí o Guilherme, né? Não. Guilherme falou, eu não tenho essa pecinha aqui. Essa peça aqui é a última peça que nós vamos usar só lá no rapel. Então aí depois os que descerem primeiro a gente tira, vai substituindo e vai colocando pra você. Então isso aqui não é o essencial agora. Tá bom. Tá? Isso aqui vai ser usado só lá. Então pra quem não conhece, é uma outra peça que é o freio 8. O meu tem um formato um pouquinho diferente, mas a função é a mesma. De vocês é redondinho. O freio 8 e o mosquetão que acopla ele aqui na academia. É isso aqui que vai fazer a gente descer com segurança lá na caçulha. Então quem não tem aí, não tem problema nenhum. Lá a gente vai pegando e revezando dos que já desceram primeiro. Tudo bem? Capacelo fica na segunda. Hoje não tem criança, então a gente não precisa ficar pegando no pé. Olha, prende o mosquetão, prende o mosquetão. Quando tem criança, a gente traz bastante instrutor. Pega aí as primeiras 4, 5 plataformas aí pra ir tirando as dúvidas. Mas pra vocês aí o negócio é um pouquinho mais fácil. Eu espero. Então ó, como é que funciona o mosquetão? O mosquetão a gente segura ele aqui ó, na mão e aperta ele com dois dedos. Tá? Não adianta pôr o dedo aqui ó, e apertar ó. Eu não consigo prender ele porque o meu dedo tá atrapalhando. Então ó, eu puxando ele aqui atrás ó, sobrou todo o espaço aqui ó, pra ele entrar no cabo de aço. Tudo bem? Então, como é que é o negócio aqui ó. Existe um cabo de aço que tá amarrado aqui ó, dessa primeira árvore. Ele tá dando a volta em todo o circuito de arborismo. Ou seja, nós vamos lá na direita naquela árvore. Depois nós vamos vir aqui, passar por essas pontes, cruzar aqui a falta baiana, atravessar aqui ó. Fazer o círculo ali e chegar lá onde tá aquela escada grande, onde tá aquela corda pendurada ali que tá soldando. Ali é o final do arborismo e o início da tirolesa. Aí o Nilo desce primeiro, ele faz a segurança lá em baixo, ele faz o freio de vocês lá. Vocês não precisam fazer absolutamente nada. É só sentar na cadeirinha e gritar. Após o ataque já tá tapado. Ele vai freiar um por um lá embaixo, à medida em que vai saindo do cabo de aço, ele vai me avisando. Ele dá um apito que tá liberado, a outra pessoa já desce. Então, se todo mundo for bem, não tem atraso. Agora se chegar alguém empacar ali, a gente tem que ter a paciência de esperar. Não dá pra querer empurrar pra baixo, apesar de dar vontade. Aí dali ó, ele vai conduzir vocês até uma outra plataforma. Chegando lá embaixo pessoal, tem os dois banheiros ali, o masculino e o feminino. Se alguém precisar ir ao banheiro, é só afrouxar a cadeirinha aqui ó, na cintura. Não folga nas pernas, só na cintura. Desce, vai ao banheiro, faz o que tem que fazer. Depois volta, o Nilo reaperta ela pra vocês. E tem duas pias lá também. A mesma água da caixa d'água aqui ó, é uma água da mina. Ela nasce aqui embaixo, puxa ela pela bomba aqui. E ela vai abastecer lá. Tomem água lá, porque depois a gente não tem água lá pra baixo pra ver, só água do rio. Beleza? Pode beber também, não tem problema nenhum. Ok? Então, como é que funciona o negócio ó. A Isabela vai chegar ó, vai prender os dois mosquetõezinhos aqui ó. Não precisa rosquear. Aí ela vai se deslocar até a próxima plataforma. Onde é que dá na porta? Chegou na próxima plataforma, existe essa peça aqui ó, que chama-se trilho. Essa peça aqui é o trilho, é o trilho que permite fazer a curva aqui. O que que a Isabel vai fazer? Ela vai soltar um, prendeu aqui do outro lado, certificou que realmente ele tá a frente, solta o outro, prende aqui e vai embora pra frente. Certo? Aí a Isabel pegou e fez isso daqui ó. Segurou um numa mão, soltou o outro. Tá preso aonde? Lugar nenhum. Ou seja, a gente não pode soltar os dois mosquetões ao mesmo tempo. Tá preso os dois lá, solta um, prendeu aqui, soltou o outro, prendeu aqui. Legal? E a gente vai fazendo assim sucessivamente. Só lembrando que soltar um de cada vez, jamais soltar os dois ao mesmo tempo. Tudo bem? É muito fácil, não tem segredo. O grande obstáculo tá aí na cabeça de cada um aí, mas hoje a gente vai tentar trabalhar. O que que vai ficar é você? É, então. O que vai ficar é você? 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 É, então. O que vai ficar é você? Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal